Fala pessoal, da Ediviana aqui de volta, hoje dia 24 de abril de 2024, quarta-feira, trazendo informações para vocês do Açude Oroes. Pessoal, antes de começar o dado do Açude, quero informar para vocês que ontem teve uma correção nas réguas de medições, aconteceu vandalismo nas réguas de medições, afundaram, bateram com a marreta na régua e acabaram mudando todos os dados do Açude Oroes nos últimos dias. Então, hoje vai os dados corretos de acordo com a COGÉ, que fez essa correção nas réguas. Hoje, repito, dia 24 de abril de 2024, é lamentável a situação, né? Deixa as réguas quietas, meu amigo, para a gente saber quanto realmente falta para o Açude Oroes Sangar. Está na cota 197 no centímetro 59, nas últimas 24 horas aumentou 6 centímetros. O acúmulo total em 2024, a marca hoje é de 2 metros e 60 centímetros, né? O acúmulo total corrigido depois do vandalismo nas réguas de medições. Então, compartilhe o vídeo, deixe aí seu like. O percentual correto é 70,50%. Ainda está com um volume bastante bom, mas acredito que não sangue esse ano de 2024. Mas, para Deus, tudo é possível, né? O volume em metros cúbicos hoje é 1 bilhão 367 milhões de metros cúbicos. As vazões continuam a mesma. E a informação que todo mundo está aguardando, né? O que você está esperando aí é quanto falta para sangrar depois dessa correção, né? Que estava errado devido ao vandalismo, rapaz, é triste. 1,91 centímetro para sangrar o Açude Oroes, né? Antes, com os erros, faltava 1,60. Então, agora o correto é 1,91. Aí vocês estão vendo a comparação, quanto aumentou o ano passado, quanto diminuiu o ano passado também e os últimos 3 anos. Então, compartilha, David. E em comparação com o ano passado, como é que está a situação do Oroes? Depois dessa correção. O Açude Oroes está com 7,24 pontos percentuais a mais. É isso, pessoal. Espero que tenha sido claro aí para vocês. Mexer nas regras do Oroes, a Cogé foi lá e corrigiu. E esses são os dados atualizados dessa data de hoje, dia 24 de abril. Espero aí que tenha sido claro para vocês. A nossa fonte de informação dos dados é a Cogé e permanece a Cogé. Valeu! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.